Você sabia que a Gol já teve o Boeing 737-300 na frota? Em 2004, a companhia tinha 3 anos de operação e alegou que o 737-300 era apenas para tapar o buraco, pois o crescimento da companhia era maior que o planejado. Nesse vídeo, você irá saber o que aconteceu com todos os 737-300 da Gol. Para conferir, fica com a gente até o final do vídeo. Se você estiver curtindo o nosso conteúdo, clique no botão curtir e se inscreva em nosso canal. Ative o sino de notificações para receber alerta de novos vídeos. O primeiro Boeing 737-300 da Gol foi fabricado em 1986 e era ex-Lufthansa. A unidade entrou na frota da Gol em julho de 2004. Confira o histórico completo nas fotos a seguir. Música Música Se inscreva no canal. O Papa Romeu Golf Lima Charlie e Papa Romeu Golf Lima Bravo são ex-United e foram entregues para Gol em outubro de 2004. Veja o histórico completo nas fotos. Se inscreva no canal. O quarto 737-300 da Gol é ex-United e foi fabricado em 1988. A unidade entrou na frota da Gol em novembro de 2004. O quinto 737-300 da Gol foi fabricado em 1988. E estreou na frota da companhia como Papa Romeu Golf Lima Eco em dezembro de 2004. A sexta unidade do 737-300 a ingressar na frota foi o Papa Romeu Golf Lima Índia. Fabricado em 1988, esse 737 era ex-United e foi entregue para Gol em junho de 2005. Sendo o sétimo 737-300 da Gol, o Papa Romeu Golf Lima Juliet foi entregue em julho de 2005. Esse avião também foi fabricado em 1985. Esse avião também foi fabricado em 1988. Golf Lima Hotel, que foi entregue em agosto de 2005. O nono 737-300 da Gol é o Papa Romeu Golf Lima Golf. O nono 737-300 da Gol é o Papa Romeu Golf Lima Golf. Para compor 10 unidades do Boeing 737-300 na frota da Gol, chegou o Papa Romeu Golf Lima Fox em outubro de 2005. Fabricado em 1990, o 11º 737-300 da Gol foi o Papa Romeu Golf Lima Quilo e chegou na frota da companhia em novembro de 2005. O Papa Romeu Golf Lima Mike foi entregue para Gol em dezembro de 2005 e foi a 12ª unidade do 737-300 a estrear na frota. Fabricado em 1989, o 13º 737-300 da Gol estreou na frota da companhia em março de 2006. O penúltimo 737-300 da Gol foi o Papa Romeu Golf Lima Quebec. Essa unidade entrou na frota da companhia em abril de 2006. O último 737-300 da Gol é o Papa Romeu Golf Lima Oscar. Essa unidade foi fabricada em 1988 e foi entregue para Gol em junho de 2006. Confira o histórico completo. Você já viajou em algum 737 da lista ou outro da frota da Gol? Deixe seu comentário. Agradecemos por você ter assistido esse vídeo. Clique no botão curtir e se inscreva em nosso canal. Não se esquecendo de ativar o sino de notificações. Até breve!